Música Princípio. Se eu pedir pra vocês definirem o que é princípio, princípio nada mais é do que o início, não é verdade? O começo de alguma coisa, o princípio de alguma coisa. Mas quando a gente fala aqui em direito, dos princípios de um ramo do direito, eu tenho o direito penal, eu tenho o princípio de direito penal, eu tenho o direito civil, eu tenho os princípios que regem o direito civil. E aqui no direito ambiental, eu também tenho princípios, são aquelas normas abstratas que o direito ambiental vai se inspirar pra poder realizar a elaboração das suas leis, pra realizar as suas atividades, tá? Os princípios são normas inspiradoras daquele ramo do direito. Quando de vez em quando eu digo assim, olha, faz isso pra mim e alguma coisa, vamos dizer assim, errada, e você diz assim, não, não vou fazer. E eu digo, por que você não faz? Aí você me diz assim, olha, Demetrio, é uma questão de princípios. Os princípios, eles estão dentro de você. São normas abstratas que conduzem o seu agir. Então, quando você diz assim, eu não faço isso por uma questão de princípios, é porque você não faz em razão de uma norma abstrata na qual você se espelha. Exatamente isso acontece com os princípios de um ramo específico do direito. Nesse caso, o direito ambiental. São os princípios que servem de critério básico, inafastável, para a exata inteligência e a interpretação de todas as normas de direito ambiental. Condição indispensável para boa aplicação do direito nessa área. Então, é importantíssimo que nós conheçamos os princípios para que nós possamos interpretar e fazer a inteligência correta de todas as normas de direito ambiental. Essa definição é a definição de uma das maiores autoridades em direito ambiental do país, que é o ministro do STJ, Herman Benjamin. O princípio do ambiente é ecologicamente equilibrado como um direito fundamental da pessoa humana. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental. Meus amigos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e, portanto, um direito difuso, conforme o artigo 225 da Constituição. A Constituição, atualmente, tem 250 artigos. Reparem que o artigo que fala do meio ambiente é o artigo 225, é lá no finalzinho da Constituição. Ainda mais, aqui no nosso texto constitucional, ele vem dizendo que é um direito difuso. Meus amigos, o que significa um direito difuso? O direito difuso é aquele direito que não pertence a um grupo específico de pessoas. Meus amigos, o que são direitos coletivos? Direitos coletivos são aqueles direitos que pertencem a um grupo de pessoas. Por exemplo, o direito do consumidor. O direito do consumidor pertence a quem? Pertence aos consumidores. É aquele grupo de pessoas. Quando eu falo de direito coletivo, eu estou falando de um direito referente a um grupo de pessoas. Quando eu falo de direito difuso, não. O direito a um meio ambiente equilibrado não é um direito que pertence a um grupo de pessoas. A quem pertence o direito de um ambiente equilibrado, de um meio ambiente equilibrado? Pertence a mim? Claro que sim. Pertence a você que está me assistindo aí? Claro que sim. Pertence a quem, a uma hora dessa, está assistindo televisão? A quem está na praia? A quem está trabalhando? A quem está enfermo no hospital? A quem está preso? Pertence a esse povo também? Claro que sim. Por quê? Porque é um direito difuso. É um direito espalhado. É um direito que a todos pertence. Ele não pertence a um grupo específico. Então, por isso, vem para o quadro de novo, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Todas as pessoas utilizam o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E é um direito difuso. O que significa direito difuso? É um direito de todos. Não pertence a um grupo específico. E trata-se de um direito humano fundamental, previsto no artigo 225 da Constituição, lá na frente, portanto, já quase no finalzinho do texto constitucional. Legenda Adriana Zanotto